Oi, gente! Eu sou Geisa Barlavento e vou bater um papo com vocês em 5 episódios sobre o programa de sustentabilidade do River, o Colaborando. Um assunto que eu, ó, amo! Sustentabilidade é um assunto importantíssimo para os dias atuais. É parte da construção de um novo modelo de sociedade capaz de garantir a vida com qualidade no planeta. Pra quem não sabe, uma dicona bem bacanuda são as práticas para o desenvolvimento sustentável, conhecidos como os 3 R's da sustentabilidade e sua importância. São eles, reduzir, reutilizar e reciclar. São ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre a gente e o meio ambiente. Porque cá pra nós, quando a gente cuida do meio ambiente, tá garantindo também uma vida mais longa e saudável pra todo mundo, não é? Bom, pessoal, por hoje é isso. Já vai aí matutando sobre reduzir, reutilizar e reciclar. Semana que vem eu tô de volta com mais papo e prosa boa sobre sustentabilidade. Ah, e não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Pra ficar por dentro de tudo! Até! E aí E aí E aí